Agora, Bovista 3, Benfica 2, veremos agora a verificação do lance, dá ou não, a polícia legalizada, sobretudo, a posição de arranque de Bozenic. É, parece legal, mas complicaram, e o António Silva complicou, e o Vá também complicou, deu origem a esse contra-ataque, portanto, e muito bem, depois, muito bem diferente do Bozenic. Provavelmente, solou agora aqui a vitória para o Bovista com esse contra-ataque e com esse gol, vamos ver. Boa decisão do nosso equipador do Bovista, uma grande decisão, uma grande decisão de Bozenic. E ele marca já aqui no primeiro jogo e frente ao Benfica, deputado dos gols, confiou toda a temporada passada com a camisa do Bovista.